Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard e no vídeo de hoje, x-soco com inscrito. Só que mano, é um x-soco totalmente diferenciado e muito mais perigoso que tudo que você já viu, mano. O vencedor vai ganhar prêmios, só prêmio sensacional e é o seguinte, vai ter um monte de mina formando um ringue em volta dos participantes. Então o cara, além de ser brabo no soco, vai ter que ficar esperto pra não ir muito pra trás fugindo da pancadaria e explodir as costas dele com uma mina terrestre, beleza? Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, tamo rumo aí a 14 milhões de seguidores, meu parceiro então se inscreve e bora começar o vídeo. Todo mundo se aproxima o máximo aqui de onde eu tô, ó, bora, todo mundo se aproxima o máximo aqui, ó. Galera, pode levantar, pode separar um pouquinho. Não pode, não, não, mas não pode estourar a mina, não estourar a mina, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus, não, Jesus, não estourar a mina. Não estourar a mina, galera, pelo amor de Deus. Nossa, Dex, você é muito burro, mano. Nossa, mano. Só foi um, só foi um, calma. Doente, mano. Não, mano, véi, você é muito doente, mano. Só foi dois, só foi dois, calma. Tá em casa, tá em casa. Meu Deus do céu, galera. É esses os ADM que tem aqui, ó. Ah lá, mano, os caras tão se matando antes de começar o bagulho, véi. Rapaziada, vocês já foram menos leigo, hein, vocês já foram menos leigo. Olha só. Então vai começar o bagulho, mano. Na hora que eu falar valendo, tá valendo. 3, 2, 1, valendo, mano. É soco pra todo lado, tá valendo tudo, é só... Nossa senhora. Os caras são a lenda, mano. Na hora que sobrar só um, acaba. Olha os caras tentando fugir. Olha, não pode fugir do círculo. Se sair do círculo, estourar a mina e fugir, mano, vai ser eliminado. Tem que ser no soco. Não pode sair, senão eu vou tirar daqui de cima de XM8. Vou matar ele. Olha os caras tentando defender no gelo. Se eu ver que tão fugindo da treta, eu vou descer o tiro aqui de XM8. Que eu tô camperadão aqui, hein, família. Olha só, mano. É só bala perdida, é só soco, mano. Vou estourar uma mina pra trolar alguém na hora que ele passar. Mano do céu, levei um ali só no troll. Vamos ver quem vai ganhar este soco. Quero ver, quero ver. Quem tiver sem socar ninguém, eu vou dar bala. Só pra dar aquela acordada. Só pra dar aquela acordada. Quero ver a atividade e a atitude. Ó, mano, os caras são reis do soco mesmo. O cara vai só agachadinho ali, só alinhando. Nossa senhora, mano. Explodiu uma mina e levou alguém. Olha só, olha só como é que os caras ficam. Tá todo mundo socando, todo mundo tá na atividade. Menos esse cara aqui, ó. Se não tiver socando, se tivesse escondendo, eu vou dar tiro. Vamos ver o que vai acontecer. É agora. Já foi mais um. Top 5 agora. Top 6. Foi mais um. Top 5. Vamos ver quem vai ser o último sobrevivente. Vamos ver quem ganhou. Vamos ver. Top 4. Chamou na movimentação. Morreu o Dino, infelizmente. Meu irmão, primo Dino, morreu. Três jogadores vivos. Tá agressivando pra cima ali daquela última jogadora. Tá rolando um x1. Tá chegando o Papa Kill ali. Vamos ver o que vai rolar, mano. Chamou no soco, agachou. Vou dar tirinho, vou dar tirinho. Se não for pro, vamos ver. Deu. Top 2. Quem vai ganhar? É o Braço de Fogo. Nossa senhora, ó, Marcos. Eu vou descer aí. Mandou o passinho. Eu vou descer pra te entrevistar. Fala no Discord quem é tu, meu parceiro. Fala no Discord quem é tu aí. E aí, Marcos? Fala tu, cara. E aí, meu parceiro. Como é que você chama? Quantos anos você tem? Meu nome é Marcos Vinicius. Eu tenho 15 anos. Sou do Tocantins. Ah, é isso. Quer mandar um salve pra alguém aí? Que tu foi o vencedor da primeira rodada, mano. É, eu quero mandar um salve aí pro RBLzinho aí, Luiz Fernando. Pato que não clica no X1 pra mim. Ixi! É isso, mano. Quantas kills você pegou aí no x-soco? Peguei 3. Eu tô com 2 de HP, velho. 2 de HP? Mas tá bom, mano. Pegou 3 kills. Trocou soco, mano. Trocou soco. Coisa boa, coisa boa. Teve alguma estratégia especial aí? Qual foi a sua estratégia? Não, só esperei esses dois últimos se matar aí. E aí foi pro final. Coisa boa, mano. Ó, ganhou um gift card, beleza? 50 reais. Beleza, beleza. Vai ter mais round. Quem sabe você não ganha outro pra ganhar outro prêmio aí. Então é isso, meu parceiro. Tamo junto. Ó, tô vendo o dinossauro aqui. Vamos ver se você é brabo mesmo. Ó, ele já me deu 2, velho. Ele é bom no soco. É que eu sou uma movimentação insana. Ó, você não tava com 2 de vida, seu ladrão? Eu te dei capa. Nossa, ele é bom mesmo. Me matou de soco, velho. Ele mentiu que tava com 2 de vida, esse Mark. Coisa boa, lenda. Vamos pra mais um round então, galera. Rapaziada, o round 2 vai ser um pouco mais puxado, mano. Olha só como é que o negócio já tá ali, ó. Já tá um ringue um tanto quanto menor, um tanto quanto diferenciado. Vamos ver quem vai ganhar então. 3, 2, 1. Valendo, tropa. Já tão morrendo. Vamos ver quem vai ganhar esse soco. Nossa senhora, é muito engraçado isso, mano. Olha a bagunça generalizada. Que isso? O cara já se suicidou e foi embora, mano. Vamos ver quem vai ganhar, mano. Se sair do círculo, não vai tá valendo, hein. Vamos ver, tem que ficar no círculo. Não pode sair e se afastar. Olha os caras tentando estourar a mina pra matar o inimigo, mano. Pra matar o coleguinha. Vamos ver quem vai conseguir ganhar. Nossa, que ele foi muito gênio. Já matou o Dino Tigre. Tem mais um Dino vivo ali. Tem um peladão ali do Titã. Vamos ver quem vai ganhar, mano. Se eu não me engano ali, ó. O Mark tá ali, ó. O Mark tá ali. Rapaziada, vamos colar nesse Mark aí. Deixa ele ganhar outro. Não, família. Vamos ver, ó. É o Punho de Fogo, mano. Faz o complô contra ele ali. Panelinha contra ele do Punho de Fogo. Nossa, alguém se matou sozinho. Será que ele vai ganhar dois rounds? Não é possível, mano. Que o cara é tão sortudo, velho. Olha como que ele vai. Olha os caras no soco. Olha os caras no soco. Olha lá. É só agacha e rebenta, mano. Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Tem mais seis pessoas vivas. Ó, não coloca gelo, hein. Não coloca gelo. Vamos ver. Ó, mataram mais um. O Mark tá ali ainda. Já ganhou o primeiro e tá ali. Tá contra o Dino. Tá contra o Punho de Gelo. Ele faz a estratégia de socar e depois se afastar. Todo mundo... Ah, aquela mocinha ali também. Olha o DL e Arthur tava no último round também. Top 3. Pegou top 4 nesse. Vamos ver agora. Agora é o top 3, mano. Não é possível que o Mark vai ganhar de novo. Galera, vocês deviam fazer um 2x1 nesse Mark aí, mano. Pra ele não ganhar de novo, ó. Braço pegando fogo aí, mano. Ó, tem que dificultar pra ele, irmão. Olha lá. Os caras não querem saber, mano. Qual foi? Vai deixar? Vai deixar o cara levar dois prêmios em cima de vocês, galera. Olha lá. O rei do soco, ó. Só agacha e dá aquele soco. Será que vai, tropa? Será que ele vai? Olha lá. Tá chegando a hora final, a hora decisiva. Quem que vai agressivar? Quem que vai agressivar? Nossa, estourou uma mina ali. Quase que foi. Rapaziada do céu. Tão pulando e socando. Olha lá. Agachou. Usou a estratégia. Estourou a mina. Quase que foi o dinossauro. Galera, eu vou dar 5 segundos. Se não morrer ninguém, eu vou entrar tirando nisso aí, ó. Vamos ver se vocês vão finalmente agora. Vamos ver. Vamos ver. Os caras tão muito enrolando. Olha lá o dinossauro. E aí? Matou o Mark. Matou. Tá um x1 de novo. Não é possível que ele vai ganhar de novo. Não é possível, tropa. Não é possível que ele vai ganhar de novo. Olha lá ele no x1. Ganhou de novo. Não é possível, mano. Mark do céu. Tu ganhou de novo, mano. Como é que tu ganhou de novo? Desmuta ele aí de novo. Desmuta ele aí de novo. E aí, PH? Mano, como assim, mano? Você matou quantos agora? Agora eu ganhei de novo. Não sei como é que os caras não te focou. Eu avisei várias vezes pra fazer e paneleia contra você pra você não ganhar dois prêmios. Mas os caras tão deixando você sonhar e você tá aí desviando e matando geral, mano. Que estratégia é essa, mano? Ah, sei lá. Eu só vou... É isso, mano. Só jogo normal. É isso. Ganhou agora, mano. Um código, beleza? Beleza. Então vamos fazer mais uma rodada. Será que você vai ganhar a terceira? Bora ver. Então bora ver então, meu parceiro. Bora ver. Então vem de novo. Toma. Toma já no suco. Ó, a estratégia dele é deitado. Só que deitado não consegue trocar, não. Tô na cabeça. Toma. Tava miado já, coitado. Tá bom. Bora mais uma rodada, galera. Pera, vamos ver se vocês vão vacilar pro Mark de novo. Ele tá levando todos os prêmios de vocês, tropa. Round 3 valendo, tropa. Tá valendo, mano. Rebeta. Nossa senhora. Olha isso. Aí é sorte, mano. Aí não tem jeito. Round 3 é sorte, família. Não é possível, mano. Não, não. Não é o Marcos ali, não. Dessa vez ele não sobreviveu. Olha lá. Agora é só o Dino. Agora é só os top 3 ali, ó. Já foi mais um. É o Dino. Mano, esse foi muito rápido. Um x1 já, família. E tem mina perto. O Dino deu mole, mano. Não viu que tinha mina atrás. Deixa eu cair aqui, peraí. Deixa eu entrevistar essa lenda. Quem que é o vencedor? Pode falar aí, JP. E aí, JP. Aposto que não pegou duas kills, mano. Todo mundo morreu pra mina. Ah lá. Ah lá, mano. Esse daí, você deu sorte, mano. Pelo menos, mano. A sorte tá com você, mano. Pelo menos a sorte tá com você. Porque geral morreu pra mina e você sobreviveu. Ganhou um codiguinho ainda. Na passada eu fiquei pulando, dando um soco. Tu me matou do nada. É, porque os caras estavam botando gelo e já dei uma rajada. Ah, tá certo. De onde você é, mano? Sou de SP, baixado. Baixado? Quantos anos você tem? Ah, tenho 20 aninhos, né? Quer mandar um salve pra alguém aí que joga Free Fire e tal? Família, amigo? Mandar um salve pra minha guilda aí. Um shot kill. E um salve pro Dudu, líder da guilda. É isso. Já garantiu aí. O líder da guilda ganhou aquele salvezão. E eu quero ver agora o x1 com a lenda do Dino aqui, mano. Então vem, ó. Vou deixar até tu atacar primeiro. Então vem. Tá, então vamos então. Vamos só na cabeça. Então venha. Cuidado, cuidado. Porque a mina vai estourar e vai pegar você. Já tomou uma. Ai, meu Deus do céu. O cara é bom de soco. Foi capa. Tá legado, pô. O cara consegue me socar. Ele tem poder especial. Meu Deus do céu. O cara tem poder especial, mano. Ah lá, velho. Um soco. Qual foi? Eu tô no trabalho. Tá no trabalho, mano. Trabalha de quê? Eu sou segurança noturno. Pô, coisa boa, mano. Se chegar alguém aí pra invadir, tu tá no free fire. Não vai ver nada, mano. Valeu, rapaziada, que participou da sala. É o nomezinho de todo mundo aí, mano. Tamo junto. Deixa o likezão aí se curtiu. Manda ideias de mais vídeos aí, mano. Pra eu fazer na sala personalizada. E acessa meu Discord aí. O link tá na descrição. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Fui. Tchau. Tchau.